Oi, meninas! Eu tava aqui terminando uma encomenda e resolvi trazer essa dica pra vocês. Não vou mostrar o papo inteiro, porque é um laço comum, de novo, é um boutique. Como eu falei pra vocês aqui, eu tenho que trabalhar em cima do boutique, porque é o que sai. Então, ó, eu tô fazendo assim, com essas florzinhas. Eu fiz o símbolo do infinito, aqui tem 70 cm, tá? Duas fitas. Fiz o símbolo do infinito. Aqui, pra vocês entenderem melhor o desenho que eu faço, peguei um papelzinho, coloquei aqui, risquei. Pode riscar com o lápis, que sai depois, tá? Eu fiz essas florzinhas com lonita, tá, meninas? Desenhei a lonita com o lápis, recortei, mas se você tiver aqueles cortador, aqueles furador, pode também, fica bem melhor, bem mais rápido, tá? Quantidade de flor, meninas, eu não posso falar pra vocês, porque varia muito. Eu fiz 30, mas tenho certeza que eu não vou utilizar todas elas. Aí, eu vou fazer como? Eu vou fazer igual a gente bordou aquele com pérola, tá? Tá aqui, as duas fitas, eu vou bordar só nessa daqui de cima, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, vou seguir o meu desenho, ó. Pegar no meio dela. Uma pérola. Essa pérola que eu tô usando hoje é a número 5, tá bom? Meninas, eu não aconselho vocês colarem a lonita, tá? Tem umas colas que é muito boa com lonita, mas eu, é porque eu não gosto. Vocês sabem que eu não gosto de colas, né? Pois a linha pegou certinho dentro da outra. E aqui, eu vou seguir o meu desenho. Tá aqui, ó. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o número da Iris, que é a moça que me fornece essas lonitas, tá? Aqui é rapidinho. O custo mesmo, gente, o demorado, é só pra recortar, porque eu não tenho cortado ainda. É só pra recortar a lonita, mas eu já fiz o pedido. Ele fica lindo também, com coração, com estrela, fica perfeito. Eu vou terminar aqui de costurar, aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Pronto, ó. Terminei de um lado, do outro. Lembrando que eu fiz ele assim. Deixa eu tirar esse aqui. Ó. Viu? No sentido do nosso infinito, ó. Usei o mesmo sentido da nossa fita. Aí, eu vou fazer o nosso boutique normal, tá? Meninas, esse modelo aqui, ele no boutique menor, ele não fica legal. Só se vocês fizerem as florzinhas com cetim, com algum outro material. Porque com a lonita, ele encolhe um pouquinho, aí fica muito apertadinho o boutique. Tá? Pras meninas que chegaram agora aqui no canal, tem bastante vídeo de boutique. Inclusive, a maioria dos vídeos é boutique. As meninas que já são veterana aqui vão entender por que que é boutique. Deixa eu só fechar ele aqui e eu volto, tá? Ó, meninas, eu fiz esse loopingzinho aqui, ó, que é só pra um lado. Ó, porque o looping normal que a gente faz é esse aqui, né? De um lado e outro. Aí, em vez de eu fazer de um lado e outro, eu pego esse aqui. Em vez de eu colocar pra cá, eu coloco ele pra cá, ó. Viu? Pra ficar assim. O looping eu meço na hora, tá, meninas? E aí, eu vou pegar e colocar ele aqui. Só nessa parte que é branca, ó. Chegou a gente aqui, eu tive que dar uma pausa. Pronto, ó. Vou pegar o meu biquinho de pato. Pronto. Pronto. Olha o tanto que sobrou. Pronto. 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 Aqui, como a Lunita não segura só com a cola quente, eu vou colocar um pedacinho de feltro, tá, meninas? Ou então a etiqueta, porque a minha etiqueta tá lá embaixo. E aí, eu não vou bolar agora, não. Mas eu vou pôr minha etiqueta em cima depois, tá? Ai, ainda me queimei ainda. Aqui, você arruma, tira todos os fiozinhos. Ó, e fica assim o nosso botique com flor de Lunita. Lembrando que, cadê minha régua? Essas florzinhas, ó, ela tem 2,5 cm, tá? Eu fiz mesmo no decalque, decalquei e fiz na caneta, na caneta não, no lápis. E era isso que eu queria passar pra vocês hoje. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o trabalho das mãos de vocês. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau.